Música Bem-vindos ao Ruas, o programa que pretende descobrir lugares e histórias encantados da cidade. Hoje viemos até ao coração do Centro Histórico da cidade. Embarque connosco em mais uma viagem. É bonita, a Céia é bonita. O que ninguém sabe compreendê-la. Porque a Céia é linda. A Céia é linda como está agora e como esteve sempre. A Conselho da Dona Hermínia fomos tentar compreender este lugar cheio de história. Partimos do terreiro da Céia, uma viagem pela autêntica arquitetura, arte e identidade do Porto. E hoje não estamos sozinhos neste passeio. Faço isto na zona de todas as escadarias da Céia. Deixo a parte do cais do lado do Porto, da Ribeira. Passo para Pontão Luís do Baixo, que é muito bonito, tem uma base de turismo. Vou à parte de Gaia. Gosto muito das ruas do Porto, a cidade do Porto. Vou para Ribeira, vou para Muzinho de Silveira. Faço o Palácio Cristal. E é um sempre assim. Eu canto Fá do Adigo. Sou um rapaz muito vivido na cidade do Porto. Aqui na Casa Mariquinha já fracantei muitas vezes isto. Cantando dobrado e nada me dói, pois sou sem calo, ter amor a ti, ter amor ao fai. O passeio continua. Pelo caminho, fazemos uma paragem no Calhambeque, no Largo Doutor Pedro Vitorino. O café já tem muitos anos. Já teve outros proprietários. Depois, posteriormente, teve a mãe da minha esposa. O senhor, que foi o primeiro proprietário disto, ele era taxista. E estava ligado a carros e tudo e pôs o nome de Calhambeque. Eu pôs no balcão as próprias pessoas daqui. E, às vezes, chegam uns aos outros, ajudam-me. Isso aí é a camaradagem que há aqui existe entre moradores, que isso também é bom. Mas se não meter um bocadinho de bairrismo aqui nisto, também perde a graça. E eu acho, não é? Pelo menos tem que ter um bocadinho de bairrismo, porque é o típico daqui do Porto. O que fazia com que o Porto fosse apreciado por muita gente. E mesmo ao lado desta magnífica vista, a Igreja de São Lourenço, mais conhecida por Igreja dos Grilos, que muitos certamente conhecem. Mas ainda há aqui muitos tesouros por descobrir. Se nos atrevermos a descer as escadas do colégio, mesmo ao lado do café, vamos ter ao largo com o mesmo nome. A Igreja de São Lourenço pertenceu ao Colégio da Companhia de Jesus e, depois da exclusão dos jesuítas, foi cedida aos frades Agostinhos Descalços do Convento dos Grilos. A estrutura é maneirista, mas com influência barroca. De visita obrigatória, é o menos conhecido Museu de Arte Sacra e Arqueologia do Seminário Maior do Porto. O acesso faz-se pelo interior da Igreja. O museu tem a sua origem em 1958, por iniciativa de Dom Domingos Pinho Brandão, que era vice-reitor do Seminário. Reuniu um espólio muito rico de peças, de escultura, pintura e também Arqueologia. E é, sem dúvida, um museu importante na cidade, importante no país, sobretudo naquilo que é específico, que é a Arte Sacra. E também Arqueologia, temos um espólio de Arqueologia muitíssimo importante. De modo que é também um lugar de cultura na cidade de Porto. O espólio do nosso museu constam alguns ex-votes, que são pinturas em madeira ou tela, mas, digamos assim, que contam a história de alguém que fez uma promessa e que foi atendido. Foi atendido. Portanto, é também um testemunho um bocadinho popular, sem dúvida, mas um testemunho muito importante de fé e de experiência pessoal muito rica. Esta varanda é uma varanda que se chama São João de Brito, porque precisamente, rezam as crónicas, São João de Brito, como, aliás, muitos missionários jesuítas que foram para o Oriente, para a Índia, etc., passaram por aqui, saíram daqui. São João de Brito, já no seu tempo, era um personagem notável. Desde as vestes, digamos assim, orientais, até algumas danças ou alguns movimentos típicos do Oriente, ele terá aqui feito alguma demonstração disso com a população da zona do Barreiro, da zona da Ribeira, a apreciar. Muito rico é também aquilo que encontramos à saída do seminário. No Largo do Colégio, descobrimos ruelas muito antigas e pitorescas que vão dar à ribeira. Aqui, as janelas ganham vida e contam-se histórias de outros tempos. Esta foi recuperada, aquelas ali que estão em baixo, todas as recuperadas, esta aqui também. E se eu for por aqui, vou dar-lhe? Vai ter ao rio, vai ter ao infante. Estrangeiros. É muitos turistas. Muitos, muitos, muitos. Tiram a fotografia daqui aos barros, lá fora e tudo. E gosta de ver essas pessoas aqui? Posso ver muita gente. Dona Esmínia, vive aqui há muitos anos? Nesta rua de trás, há 83 anos. Vim para aqui tinha dois dias. 10 filhos aqui, 17 netos, 9 filhos netos. Costuma estar aí à janela, o que é que vê? Onde vejo pessoas a passar e tudo o maior silêncio, aqui é uma ruinha que não se passa nada. Vai lá, mas eu estou aqui, tinha uma pintura feia. Olha o camão, não é essa? Foi uma maneira de conversar e pronto. E quando estão chineus, chau, chau. E eles rias, pronto, estavam eles. Estão todos iguais a mim, estão todos calados. É, e falam de umas baratas, não? De umas baratas, como a gente tem precisão, fala para aquela senhora. Olha, bom dia, dona Iaida. E agora, bom dia. Éramos afilhados uns dos outros, fazemos uns dos outros. Eu tenho para aqui, tenho cinco afilhadas. Cinco? Cinco, sim, menina. Porque aqui éramos, e eu era também, os meus primos, que não eram primos, eram vizinhos. E eram familiares. A minha mãe criou crianças aqui, mais nada. Minha mãe era a Maria, a Mica de Bola Preta. Eu nasci criada aqui nesta rua, nesta casa. Quero morrer nesta casa. Minha mãe morreu aqui nesta casa. Minha avó morreu nesta casa, o meu amor morreu nesta casa, eu quero morrer nesta casa. Isto é que está difícil falar. Isto é assim, a população adora ser homem. É sempre. Também é um bocado mais pela... E eu, então? Não. E eu que prometi. Agora estou aqui. Irmã é tanto comum no futebol. Conhecemos-nos desde pequenininhos, só que não sabia que era ele. Porque ele era totalmente loeiro, com seis aninhos. Eu morava lá embaixo, e ele morava nesta rua, com a Pena Ventosa. Então nos encontramos, porque ele encontrou uma pulseirinha, só que eu nunca mais ouvi, porque ele era loiro. Mas passados muitos anos, casámos, e depois é que descobrimos quem é, eu descobri que ele era aquele miúdo. O que a gente sabe, são muito picantes. Não, não, não. Para que eu aviso, eu não conto. Não pode contar. Nem com bolinha vermelha. Nem com bolinha. Não, não. A gente isto não diz. Tenho tantas no Facebook. O que é? Fotografias? Fotografias. Olha, que até foi parar quase à boa vista. Estou e puse-me naquelas coisas que andam à roda, e depois fizeram-me assim, com a mão, para o modelo lá. E você não gosta? Gosta. Estou para pousar, não. Estou para pousar nua. É bonito, a ceia é bonita. O que ninguém sabe compreendê-la. O que é? O que é? A ceia é linda. A ceia é linda, como está agora e como esteve sempre. Antigamente eram casas onde passam por Florinho, era tudo caso até chegar. Tudo portinho, a gente falava com A, com B, com C. Éramos respeitadas a toda hora. Foi desde 1979. 79 na mesma casa? Na mesma casa. E como é que é viver aqui? É cegadinho, quando há assim coisas, espetáculos de avião. Quando havia aquelas amionetes, o fogo no São João, eram as vistas bonitas. Curiosos, fomos ver as vistas bonitas de que este morador nos fala. Aqui encontramos o inesperado, a grandiosidade, a paisagem. Estamos no lar do colégio, que nos apresenta um dos melhores miradores do Porto. Durante o dia, a vista ampla percorre as fachadas e os telhados coloridos até ao rio Douro. À noite, imaginamos que a paisagem se transforma com as estrelas no rio provocadas pelas luzes da cidade. E porque as imagens aqui falam por si, terminamos mais um dos nossos programas com elas. Podemos dizer que hoje ficamos a conhecer e a compreender melhor a Sé, através das suas ruas, dos seus moradores e de algumas histórias contadas aqui pela primeira vez. Hoje viajamos até a Sé, até ao largo do colégio. Embarque connosco numa próxima viagem e não deixe de conhecer mais ruas do Porto com histórias para contar. Cuidado, cuidado! Cuidado, cuidado, cuidado! Cuidado, cuidado! Legenda Adriana Zanotto